Para que serve a alcaxofra? A alcaxofra possui propriedade esclerótica depurativa do sangue, digestiva, diurética, laxante, antirreumática, antitóxica, hipotensora e antitérmica. Por isso, pode ser utilizada para o auxiliar no tratamento de anemia, aterosclerose, diabetes, doença do coração, febre, fígado, fraqueza, gota, hemorroida, hemofilia, pneumonia, reumatisto, sífilis, tosse, urticalha, ureia, problemas urinários. A alcaxofra é uma planta medicinal também conhecida como alcaxofra hortense ou alcaxofra comum, muito utilizada para emagrecer. O tratamento é para baixar o colesterol, combater a anemia, regular os níveis de açúcar no sangue e combater os gases, por exemplo. Pode ser comprada em produtos naturais e farmácia de manipulação, feira livre e alguns mercados. Alcaxofra pode ser consumida em natura em forma de salada crua ou cozida. Chá ou cápsula da alcaxofra deve ser consumida antes ou depois das principais refeições do dia, juntamente do dia, juntamente com um pouquinho de água. O chá de alcaxofra. O chá de alcaxofra é uma ótima opção para quem quer emagrecer rápido, uma vez que é diurética e desintoxicante, sendo capaz de limpar o organismo e eliminar gordura e toxino, e líquido que se encontra sem excesso. Para fazer o chá, basta colocar numa xícara de água fervendo 2 a 4 gramas das folhas de alcaxofra e deixar repousar por 5 minutos. Em seguida, deve-se coar e beber. Contra indicações. A alcaxofra não deve ser consumida por pessoa com obstruções. Obstrução do ducto biliar durante a gravidez e a amamentação. Obrigada por assistir esse vídeo, tchau e até o próximo.